E ae 7k, bota a mão da mão na cara É o dedé, abaixo de fio É o Neif, nem melhor nem pior, o diferencião Ela tá com intimidade me chamando de André Foi tremezer no barra que já quer ser minha mulher Deixa da tua luz, aqui eu sou o ratão e sei Que o que tu gosta tá embaixo da seu way Que o que tu gosta tá embaixo Eu fico fraca, eu fico fraca Ele todo disse way e as cordinha de prata Eu fico fraca, caralho, eu fico fraca Ele todo disse way e as cordinha de prata Fode, fode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode, 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 desgraçado Macho que maltrata, deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Então, paga boa, desce rebolando, boladona Hoje eu acabo com a buceta dessa moda Vai sentando com o teu palco, vai fazendo a produção Toma pico na piscela, solta a mão no teu abanço Fode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode, fode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa E aí, 7k, vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorro Ela tá com intimidade me chamando de André Fui tremezer no barra que já quer ser minha mulher Deixa da tua luz, aqui eu sou ratão e sei Que o que tu gosta tá embaixo da seu way Eu fico fraca, eu fico fraca Ele todo disse way e as cordinha de prata Eu fico fraca, caralho Eu fico fraca, ele todo disse way e as cordinha de prata Fode, fode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode, 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 desgraçado Macho que maltrata, deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa 魚, vamo... Então vamo sua boa desce rebolando boladona Hoje eu acabo caboceta dessa motor Vai sentando com o teu palco, vai fazendo a Boyном ano popido, pico, vai fazendo a produção Toma bico na piccela, solta a mão no proapá Pode, desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Pode desgraçado, macho que maltrata, deixa a marca da teteira batendo na minha raba E ae 7k, vem bater essa cordinha de prata na minha cara cachorro